Música Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém Um fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte é estranho Uma parte de mim pesa, pondera Outra parte delira Uma parte de mim é um motejão Outra parte se espanta Uma parte de mim é permanente Outra parte não sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de vida ou morte Será arte E aí E aí E aí E aí Obrigado.